Não é estatística, só serve para estudo e para táticas, mas é se resolvido no server. Vamos embora, meu povo. É a Série A da Games Club, são os playoffs, é o segundo mapa. A Série Azinha da gente aqui que conta com esse apoio, essa força do Itaú sempre fortalecendo os esportes e ajudando a profissionalizar o nosso CSGO. E aqui é segundo mapa, está 1x0 para B4 na série. Vamos ver se a Betacombe consegue aqui essa recuperação. Olha a movimentação aqui, um split em direção a esse bomba em site B. O Realzinho, detalhou o primeiro contato, não conseguem tantos abates, mas os irmãos sim. Léo e Dash conseguem derrubar dois. Chega o suplex, botando a Orly na casa. Primeiro abate, segundo também, já arrancando o cabeça. Quer mais? Suplex! O monstro chamada do suplex! O jogador potiguar, monstro da B4. Quatro abates no Piston Round pra ele, Crauzão! É, Cobaia, ele que é o filho do Rondo de Miranda e da KTN, hein, bicho? Que isso, Cobaia? Que jogador é esse? Suplexinho é porque estava sem colete, Cobaia. Com essa coragem toda, abrindo o Piston. Quatro kills pra ele. É o retake do Sonja, né? O cara chega, tem uma bala em cada. Acabou. 1x0, B4. Meu amigo! E a galera já está dizendo, ele é o suplex na Imperial, viu, Crauzão? É, ele tem que roubar a vaga do professor Falenzão de AWP. Aí é demais, né? Aí, vamos com calma, né? Ele é bom, Crauzão, mas, né? O professor é o professor, né? Não pode ainda, né? Não, mas o professor estava até cedendo a AWP lá pro Vini, né? Por que cede pro Vini ou vai ceder pro suplexão? É, então tá bom. Fica a dica, né? Fica a dica, né? Fica a dica, né? Ah, o começo e a campanha abram-se as hashtags. Olha o Raul aí também, né? Tamo junto, Raulzão. Que beleza. Vamos embora. 1x0 pra B4 começando do lado contra-terrorista aqui do segundo mapa. Olha lá o Texas avançando. É punido pelo Dash. Sobrevive ali com oito de vida, o jogador terrorista. Olha lá, o Kappa dizendo que o time da B4 é o melhor do Brasil no momento. Não, aí eu vou fazer justiça também com os números, né? E com os rankings, né? Seja dado mérito à equipe da Arctic, né? Que está aí amassante também, né? Então... E a equipe da Hammer, né, Cobai? Que vem fazendo... É, Hammer. É, o Dick também. É, então... O Dick, eu sempre falo o Dick, velho. Não sei porquê. Vamos, vamos com o Kappa. Mas que a B4 está fortíssima. Ah, isso aí tá. Né? E olha como é que vem o Max. Ó, pega um, pega dois, pega três. Eita! Ele vai fazer na sua festa. Sobrou o Dash sozinho agora. E aí? O que é que tu vai fazer? Ele falou, Cobai, é o seguinte. Eu tô de boaça aqui. Com a minha casinha na mão, né? E... O que é que eu vou fazer? Eu não sei, né? Se alguém souber, me diga aí. Eu vou guardar, né, Carl? Vou guardar. Vou guardar uma casinha. Pode fazer mais diferença no próximo round. É que ele não iria poder fazer muita coisa. Vai ter oito de vida. Deixa pro próximo round. O resto do time vai fazer eco. E ele com a Carrillo fazer um trabalho interessante. Então, tá valendo, tá valendo. É, pois é. Olha lá. E a galera tá repercutindo ali os rankings, viu, Croson? O Ronaldinho dizendo que a B4 em 30 dias vai chegar, né? No top 1. Inclusive, Croson, eu fiquei até confuso. A B4, eu acho que ela é tricampeã da série A. Não sei se a última foi ela que trouxe também. Né? Eu fiquei com essa dúvida agora. Se alguém tiver aí, né, esse dado preciso. Ou se você eventualmente conseguir trazer, Croson. Eu só fiquei na dúvida acerca da última agora, né? Mas antes dela, eu acho que a B4 vinha aí numa sequência de três, pelo menos, né? Eu não sei se incluindo a do mês de junho, né? Mas fica aí, pelo menos. É esse prazer. Olha lá. Cometeu campeão. É. Aí eu não entendi não, né? Aí eu não entendi não. Se o Ronaldinho, calma. É, o campeão da última. Pois é. Então eu acho que eles são campeões. De junho, de maio. Maio e junho, cobaião. Maio e junho. Estou firmado aqui. E abriu. Abriu mais junho. Abriu mais junho. Olha lá. Olha lá. E olha o piadista. Olha ele. Prepara. Prepara que é o puxamidão, hein? Olha lá. O suplexinho vai tomar? O suplexinho vai tomar? Aí o cutizão tá valendo. Expectativa retada. Um negócio bonito. Ele foi lá e se matou. Aí brincou, né? Tá no brinqueixo do IFMI. Estamos partindo para o Tetra. O Treta. Boa. Chama no Treta, né? Isso. Chama no Treta. Crauzão, 3x0 agora é a hora da verdade, né? É, 3x0 agora é que a meta vai ter que rodar essa partida. O Dash como guardou a cara naquele round, né? E quando o Terry guarda, ele não ganha ali o seu pecúnio, né? O seu valor, o seu dinheiro, então... Tá vindo o carinho, mas pecúnio, né? Não é pecúnio nem é dinheiro, não. É, né? É. Comparecendo, mas negócio de seguro de vida, né? Acho que é pecúnio, né? Vê se pecúnio não tem a ver com seguro, né, Crauzão? Vê. Pode ser, pode ser. Vite maria. Chegou um negócio pesado. Negócio eu fiquei com medo, né? Ah, e aí? Olha lá. 3 jogadores avançando por aqui. Meu Deus, o Alisson já tá na curta. Tá, o Alisson suplex levou primeiro, o Alisson. Consegue abater pra cima do Texas. Vão na cobrança pra cima dele. Turnai consegue um bom abate. E a meta vai sofrendo aqui nesse primeiro armado. Ó, fizeram a leitura. Vão acelerando aqui em direção. Esse Bombi 7 da B, quem tá na contenção é um realzinho. A gente já viu um realzinho aí embagaçando todo mundo, né? Então, a galera tem que ter um cuidadozinho aí quando for ir pra cima dele. Olha lá. Ele deu um cortado, suplex responsável pela contenção. No meio, com 45 segundos, a Metagame vai tentando trabalhar aí apenas com dois jogadores. Olha lá, a torcida ali, ó. Gol B4. Galera, manda a torcida, você que tá no chat aí. Vai dar B4 ou vai tá Metagame? Mande a torcida, manda a sua energia. Pra quem você tá mandando aqui, as suas forças. Agora sim, vem a passagem. São dois jogadores aqui na contenção. Vem a perfeitola do canto. A BR vai tentar o contato. Às vezes foi nem tão perfeito assim. Caiu o primeiro e o segundo também. É mais um pontinho da B4. E agora, né, Cobaia? Eu costumo falar muito sobre o mapa da Vertigo, né? A disputa da rampa, Cobaia, é algo que tem que ser feito todo round. Teve a smoke ali, né, do corredor. Teve muitas bombas, só que a B4 bateu em três ali a rampa. Trocação de tiro de cima pra baixo, né, Cobaia? Complicou a situação da meta. Perdeu três jogadores muito rápido. O Alisson até tava amarrotado, pegou ali. Só que não conseguiu dar sequência nas kills. Foi logo trocado aqui o dele. 4x0, B4. Metagame vem de meia compra. E uma casinha ali, viu, na bonga, né, bonga? É, e o round é rápido aqui, ó. Pra cima do Texas, ele pega um, dois. Chama na pistolinha. Eu vou ver que aqui ele consegue aprontar ainda. Já chama os seus companheiros por aqui também. O turné tá na cobertura, né? Os jogadores não têm utilitários pra pressionar. Ó lá, toma, turné. Já leva mais um. Sobrou a galera das pistolas apenas e trouxeram. Eliminação pra cima do Texas. É um dois contra três, o round. Ainda deu uma complicadinha por aqui, né? Ó lá. Toma, gaezinha, realzinho. Deixa o utilitário, vai se reposicionando. Tem que defender todo o mapa aqui da Vertigo. Vamos lá. Cuts aí, ó. Tá 0-0-4, né? Não começou muito bem, não, do lado terrorista aqui. O Cuts merece, né? Vamos lá. Passagem aqui no sapatinho. O Lucas Freitas, né, Klaus? É o presidente aí do sindicato. O Turnai aí, ex-parceiro dele, tá aqui de olho nessa movimentação. Agora a confiança é muito... Opa, vazou! 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 E o Cuts agora pegou a Kazin! Tirou o Turnai pra nada. Olha o round ficando gostosinho aí pra equipe da Metagame. Vem abertura agora. Suplex, ele pega o primeiro, o segundo jogador. Deixa o portar dali, meu amigo. Com o suplex, não troca, Klausão! Então, o Matheus Miranda traz o quinto ponto pra B4. Alô, Klausão! Multadão! Sim, Cobaia! Essa é aquela coisa, né? O Matheus Miranda é um excelente jogador. Não tenho o que dizer dele. Já vem fazendo um trabalho muito bom há um bom tempo. Então, ele vem jogando em alto nível. E aí, com muita confiança, né, Cobaia? Porque pegou o primeiro, podia esperar o seu parceiro ali, né? O Realzinho, pra fazer um 2x1 ali. Mas tinha a confiança, sabia o posicionamento do Cuts. Estava na região de cimento. Foi lá, pegou aqui o dele, chamou na mira. 5x0, B4. A meta tem que começar a responder, Cobaia. Tem que começar a responder, principalmente nesse round, se quiser ainda alguma coisa nessa MD3. Olha lá, é, foi certo. É o round armado, Cuts. Une aqui o avanço do Turnai. A turma já quer botar o suplex ali no time do Felps, viu, Klausão? A turma ali tá fogo, pô. Olha lá. A torcida tá dando uma emocionada, né? O Plex acabou de chegar na B4 por aqui. A galera já quer o homem do time. Olha lá, que beleza. O passe tá valorizado. Mas os avanços aqui não deram muito bons, não, viu? Foram punidos. Olha o Turnai e o Mátio já. E vamos ver como é que vai trabalhar agora aí o restante desse round de equipe da B4. Inclusive, vou até pedir pro torcedor da B4 aí. Eu já tive essa informação, mas eu não lembro mais, né? O significado aí da B4, né? Então, quem puder trazer pra gente aí o significado aí desse B4. Olha lá o Realzinho pra ter um dado. Ele pega o primeiro. Segundo, não. A BR consegue aqui o pra cima dele. Sobram Texas e suplex agora contra o mundo. Não tem muita coisa pra eles fazerem. E o jogador chegando pelas contas. Crauzão. É o suplex. Ele já pegou o primeiro. Vai repicar por aqui. A galera já tá de olho nele. Olha lá a abertura. O suplex buscando cabeça aqui nos disparos varados. Dois de vida pra ele. Corre, meu filho. Veio na cobrança. O Cantes consegue esse abate. E é o primeiro pontinho da meta. É, o B4 eu sabia que era questão de bastardos mesmo, como é. Eu só não sabia que era bastardos. Eu sabia que o B era de bastardos e o 4. Não tem algum sentido. Mas não, o B4 é bastardos mesmo, como é. Bastardos. Caralho, que nome interessante, né, como é. Caramba, que nome interessante. É, né? Olha lá. Mas podia ser... Oi, Júnior. É. Ô, 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 Kral. E o Júnior lá é um salve especial, né? Júnior aí, monstra. Joga de marco. Meu amor de Deus. Ô, Kral. O B4 a gente podia fazer até umas elocubrações, né? Falar aí que o B4 podia ser um bifor. E se fosse o B4, aí eu ia perguntar tu qual seria o significado do nome, né? E aí tu vai ter que trazer a tradução pra gente, né? B4 é B, é seja, né? Seja. B4 é... É, é 4, né? Seja, seja 4. Seja o 4. Então é por isso que o time só tá com 4 jogadores e o coach de completos jogadores. Por isso que eles só estão com 4 jogadores e um complete. E por isso que eles estão em 4º lugar no ranking da Draft5, né? Seja o 4º. Ah, entendi. Então tá bom. Ficou bom, né? Olha lá. É. Faz sentido. Tá bom. Vamos embora. Olha lá, Klausão. E a meta, depois de tomar ali um 5 a 0, dá uma boa recuperada. Agora mais um round e vai trabalhando aqui na vantagem, né? Ó, e o Bruno ali, o Bruno Lima ali, dizendo que B4 é antes, né? Antes? O quê? O curso, né? Aí, amigo. É que aqui a gente tá fazendo um comentário de sério, se eu não vou poder abrir um curso de inglês agora pra ensinar. Mas eu entendo que vocês estão precisando um pouquinho entender um pouco mais de inglês. É B, é seja, e B4 é 4, meu irmão. Então não tem muita coisa não. É, Bruno, não é brincadeira, Bruno. Tudo aqui é um conteúdo, é entretenimento, né? Ah, mano. É um brinjão, né? Você tá num domingo aqui curtindo com a gente aqui um CSzinho, prestigiando o cenário nacional, os brasileirinhos aqui que estão, né, lutando pra viver do seu sonho aí e tal, CS de bom nível. E a gente faz uma brincadeirinha, né? Não leve tudo tão a sério, né, Klausão? Principalmente quando eu falar. É. Se eu falar, você não leve quase nada a sério. 87% das coisas que o Klaus fala, você não leva a sério, entendeu? Exatamente, exatamente. Olha lá. Olha aí, a galera já tá confirmando aí. O cara acabou de ir, o Ben-Hur, o Ben-Hur acabou de ir no dicionário e acabou de descobrir que eu tô certo. Então, tem que fazer. O Ben-Hur é nome de herói mitológico, da mitologia, pô. Não tem aquele filme Ben-Hur, né? Sim, Ben-Hur. Na idade média lá, não sei o que, aquelas coisas, cavalo, catapulta, né? Aquelas coisas todas, arco e flecha, né? E pá, não sei o que. É. Viva o rei. Viva o rei, vida longa ao rei, né? Sim, sim. Por que não? O terror é disso aí, né? É mais conhecido como Ben-Hur, em inglês. É Ben-Hur. É. Tá bom. Vamos lá. Vamos embora, Carlos. A gente falou muita... Não, mas aqui é eco, né? Enquanto é eco, a gente pode continuar, né? É isso, pô. É isso. A gente pode continuar, né? Inclusive, de origem germânica, né? Ele agora diz que o nome dele, o sobrenome dele é... De origem germânica. Será que o rei dele era o rei germânios? Sim. A Germânia, né? Sim, provavelmente. Germânia, que, pra quem não conhece, hoje é o local onde é localizada a Germânia, né? Que é a Alemanha, né? O Germany, pra quem entende, é o inglês das ruas, né? Ou então... Alguns chamam até de Deutschland, né? Mas não é Deutschland. É, Deutschland. É, Deutschland. Mas depois a gente explica isso. É. Olha lá, toma. O espado aí pelo Matheus. Pra ficar esperto aqui, o Leomonstre. Que beleza. Crauzão, a meta entrou pro jogo, né? Era o que se esperava. Aqui eles não podem vacilar nesse segundo mapa. Vão chegando aí esse terceiro pontinho. Já dá uma animada na torcida deles, né? Sim, é verdade que a meta trouxe aí esses rounds aí que dão uma respirada, que fazem eles voltarem pra partida sem dúvida. Então, tavam tomando 5x0. Realmente, tava um pouco complicado. Né? E quase que tira a arma do Matheus ainda. O Matheus foi muito bom, né? O AK-47, ele consegue botar até uma WP na mão do Suplex nessa situação, guardando essa K. Parece que é o que vai acontecer por ali, viu? Como é? Vai acontecer. Então, assim, jogo bem aberto. Bem no começo. A B4 realmente venceu o primeiro mapa. Chega, né? Mas tranquilo, porém. Né? O segundo mapa ainda bem aberto. Lembrando que o último confronto, né? No mapa da Vertigo. Foi o 19x17 vencido pela B4 em Maia. Mas é como você já falou, eram outras, eram outros jogadores, já tiveram muitas mudanças. Mas no último, confronto. E registra esse em Maio aí, dessa Vertigo, né? M23. É. Ô, Crao, vou aproveitar esse pausa aqui. Eu quero saber de onde vem o nosso público aqui na nossa seriezinha, né? Lembra a galera que eu e o Crao somos daqui de Pernambuco, né? Mais especificamente Recife. Mais especificamente Casa Amarela e Torre, né? Sim. De vocês que estão aí no chat. De onde vocês nos assistem, né? Mande aí. Seu estado, sua cidade, seu bairro. Que cômodo da sua casa você tá acompanhando aqui esse duelo. Olha lá. Portugal, Rafinha! Ah, se esse Rafinha for o Rafinha aí do Twitter aí, né? Tá sempre aí, né? Nas notícias. Tudo mais. Rafinha, tamo junto. Um abraço. Cadê? Muito papo, pouca narração. Ixi, Mária. Sorocaba. Terra da Game S Club. Olha lá o Vocrim ali, o V4. De Pernambuco também, o KNT de São Paulo. Cartier do Rio Grande do Norte. Olha lá. E o Luke tá ali na praia de Yellow Click. Yellow Click? É diferente, eu acho. Não conheço não. É, não conheço também não. Olha lá. LFUT 98 é o melhor nick. Tamo junto. Dragança Paulista, o melhor jogador do LFUT 98. Era o atacante Ristel Stochikov. Que milhão de gols, muito barato, uma delícia. Ele era sarrafeiro. E vamos embora pra narração, que já fomos criticados, Kral. Fomos cobrados. Então, vamos pra narração. Olha o Tunaik como vem. A abertura ali como um raio pra cima do Le Monster. Consegue trazer esse abate. Olha o Antônio ali, Tatuí. Um abraço, Tatuí. Mais uma vez. Tunaik. Ai. Perfeito. Dash. Consegue abater pra cima dele. Sobrou o Real Distal. E o Dash Monster. Balassa pra cima dele. Ponto. Mais uma vez da meta que encosta no placar, Kralzão. É, a meta tá recuperando, Kobaia. E a B4, não sei se tá entendendo. Eu acho que esse era o momento do pause. Tão indo, indo busca de muita trocação de tiro. Tô vendo pouco domínio de rampa. Poucos jogadores aí. Poucos usos de utilitários. Eu tô vendo. Deveiam usar mais os domínios. Chamar atenção. Às vezes bater um meio agressivo. Bater uma rampa mais agressiva. Quando tava batendo rampa, a B4 tava convertendo em kills. O que a gente não tá vendo mais. Inclusive, essa molotov aí do Kants Merantz. É uma molotov aí muito utilizada pelo nosso querido Kacerato. Jogador da Fúria. Talvez seja o melhor jogador do mundo, Kobaia. Que joga nessa posição aí do hold e meio. Executa muitas bombas interessantes. É muito interessante até ver umas polves dele aí. Quem é o jogador que holda meio aí no seu time. Ou que você gosta de jogar. É muito interessante. Pois é, sim, o melhor jogador que joga nessa posição aí. Vamos aproveitar ali também, Klau. Round de pistola. A gente já tá falando muita coisa. Vamos dar o crédito aí também. Porque chegou ali o Fado Lucas. Ali na primeira manifestação dele aqui no chat. foi elogiando gráficos de qualidade, né, meu amigo. Estamos aqui com o David, nosso operador. E a GCzinha sempre trazendo uma qualidade de imagem diferenciada, né. Então, e beleza. Vamos dar moral pra nossa produção. Galera toda. Muita gente envolvida, galera. Essa transmissão aqui. Muita gente trabalhando duro, né. Muita gente incompetente pra tentar trazer aí um conteúdo de qualidades aí de entretenimento pra vocês. Realmente, é. Aí é que é o meu escândalo. Não tem como, né. É, não tem como. Vamos lá. Vamos embora. Olha lá a abertura aqui, ó. Léo Monster. Olha o roundzinho do empate chegando. Elzinho aqui. Ralfato. Acerta o redshot. Gente, é bastante machucado ali no adversário. Não consegue a finalização. Pressão maior do mundo pra cima dos jogadores da B4. É. E não tem muito o que fazer, Lucas. A verdade é o seguinte. Aqui temos o empate. Ó. O turno ainda vai faturando uma coisinha por ali. Consegue a eliminação. 5x5. Segundo mapa. Crauzão. Tudo igual. É. Teremos o próximo round armado pra realmente ver essa disputa. Só o suplex com 7 de vida. Não tem muito o que fazer. Ele podia tentar pegar o M4zinho por ali e correr. Mas não vai. Né. Próximo round. O round full armado da equipe da B4. E um round aí bem importante, né. Pra... Conseguiu. Voltou e pegou. Saiu correndo e salvou. É isso mesmo. 5x4. Quer dizer, 5x5 agora, né. 5x5. E vamos ver o que a B4 tem preparado, como é. Pra esse round full armado. Full bombas. Eles estão completos, como é. Não tem desculpa esse round agora. De falta de utilitário, de economia quebrada. Não tem. Agora é disputar frente a frente. Porque a economia da meta já tá sendo muito bem construída. É, meu povo. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos embora. Round armado. Vamos sentir agora como é que tá a temperatura. Vamos ver se tem virada da meta. Ou se abrir 4. Freia aí o bom momento da equipe adversária. Trabalho da meta em direção aqui. Esse bomb site na B, né. São 3 jogadores buscando aqui esse contato. Olha lá. Quem tá na contenção é o Realzinho. Galera vai trabalhando e utilizar. Toma essa garacinha. É, não. Nada pra cima dele. Tranquilidade no contato do Métio. Tá muito avançado por aqui. Consegue encontrar o Leila Monster. Traz esse abate. Trabalho dos utilitários tentando frear. Eventual avanço da equipe adversária. Mas avanço já aconteceu lá na B. Olha lá o Alisson. Surpreende o Realzinho. Pega o dele também o Dash. A casa da B4 vai caindo. Balassa. Dash mais uma vez. Conseguindo pôr as eliminações. 4 pra 2. Esse round já acabou. Só não sabe quem não quer, viu. É, aqui já foi. Comar realmente o pezinho ali na rampa, né. Trouxe aqui assim em cima do Leil Monster. Só que o Leil Monster tava lurkeando ali. Tava só controlando, né. A rampa do A. E realmente a entrada foi pro Bombe B. Acredito que o Realzinho tava jogando. Não fosse um pouco complicado. Porque ele tava bem recuado. Sem ter informação nenhuma da escada. O que complicou a situação dele, né. Complicou. Foi pego o primeiro. O segundo já caiu em seguida. E aí o Raul já estava muito difícil. O Cantes ainda tira aqui o armamento do Métrius, né, Cobain. Que complica muito a situação da B4. Da economia, né. A economia da B4 não está nada boa, Cobain. É, meu amigo. Vamos lá, né. Vamos embora. Vamos embora, Clauzão. Que a meta passou à frente. O torcedorzinho da B4 agora em situação aí, né. Dramática. Tem que mandar energia. Um APR, o modo mundo. Eles que começaram muito bem. Iam encaminhando pra mim já, Crau. Estou ali muito bem nesse segundo mapa que é ali de escolha na equipe da meta, né. Mas eles começaram tão bem. Na verdade, o bicho está pegando agora. Olha lá. Vão sofrendo. Vamos ver se eles conseguem aprontar alguma coisa aqui só com o pistola. Só um armamento no Métrius. E a movimentação pra cima dele vem a Flash e Bang. Ele abre e rasga o 1, 2. O terceiro não. Mas o Tunaí do outro lado consegue trazer o seu abate também. Ai, não, Tunaí. Ai, Crau, não vou ter que farpar lá. Vou ter que farpar. Não, vou ter que falar. Vou ter que falar que eu não vou aguentar. Crau, 4 contra 2, Crau, tu já pegou o abate avançado ali. Pega o armamento pra que tu vai ruxar, macho. Olha lá. Olha lá. Olha o que aqui deu. Olha aí, Crau, me diga se eu tiver errado aí, por favor, viu? É, Cobain, o pior que você está muito certo. Não precisava desse avanço aí a mais, esse passo a mais dessa corridinha aí. Estava bem tranquilo aí o round. Era só deixar jogar os dois, jogar um, né? Até deixar plantar, né, Cobain? Deixar até plantar. Podia até deixar plantar, jogar um 4x2. Os retakes na Vertigo são até uns retakes mais tranquilos. Complicou, né? 7x5, metagame na frente com a economia muito boa, Cobain, pra jogar o restinho aí dessa primeira metade bem tranquilo. Já B4, não posso falar o mesmo. Vive um drama econômico. Tem os caras tão liso, Cobain. A verdade é essa, falando em boa, né? Em palavras aí. Não, mas os caras tão quebrados economicamente. Jogando, né? Vendendo almoço pra comprar o jantar. Ixi, maria. Ai, ai, ai. Vamos lá. Mais um round armado, né? A B4. Não vive um momento bom aqui do duelo. A movimentação pelo meu HEzinha. Dá uma machucada, monstra. Olha lá. Cups, ABR e Allison aí tomaram bastante dano da HE. Mas olha o avanço, ABR. Consegue essa aqui pra cima do dupletes. Pressão aqui no realzinho. Ele pega o primeiro. Segundo. Tem a C4 em seu poder. E agora? Ai, meu Deus. Esmoco aqui. Ali. Não sei. Volta, estira e puxa. E vai. Esmocou. Tenta garantir uma das regiões aqui. Preocupado com as costas também. Né? Um 4 pra 3 mais uma vez em situação de superioridade numérica. A equipe da B4. Ó. Turma aí já chegou aqui na contenção pra ajudar o amiguinho, né? Palme. Toma aí. Smokezinha. Trava. Mais uma vez o ímpeto da equipe terrorista. E vamos ver se a meta consegue se resolver aqui nessa bronca. Ó lá. Turma aí tá gastando a arma das balas tudo, meu amigo. Descarrega uma. Nem carrega. Pega outra arma. Descarrega de novo. A fé maria do céu. Ó. Três jogadores aqui nessa defesa, Closão. Dá C4. Tá fácil não, né? Pra meta. É. Alô, Closão? Tinha muitas smokes por ali, né? Pobai. É bem complicada a situação. E abriu. Ixi, Mário Realzinho veio no portato. A BR na trade. Turma aí. Trazendo a bate. O Texas fecha a conta. Volta a pontuar a B4. É o sexto ponto deles. Sexto ponto da B4. Pontuou no momento certo. Comando no momento onde precisava muito. A economia da meta ainda continua muito boa. Certo? Ainda conseguem fazer uma armada. E até o próximo ainda fazem uma armada até interessante, né? Mesmo perdendo. Então, o Metagame fez um excelente primeira metade. Apesar de ainda não ter vencido, né? Ninguém chegou ao oitavo ponto. Mas, tá bem encaminhado aí. Fez pontos bem tranquilos aí. Bem necessários. Essa Hézinha do Realzinho é um estilo de Hé muito boa. Não pegou, né? Mas, esse pixel é meio interessante. Você pula e joga pra baixo. Geralmente pega o cara que tá passando ali das mãos. Ixi, Mário. Tirou teu mal do mundo aqui, viu? Na briga pelo domínio da Rã. Aí foi o Matheus. Leva melhor pra cima do Leomonsters. Ei, vou falar pra você. Um duelo interessante, viu? De trocação ali. Leomonsters e Matheus, né? São jogadores aí muito baludos. Esquilo individual deles muito apurado. Leva melhor dessa vez. Aí foi o Matheus. Olha a B4 tentando chegar ao empate. Mais um abate agora. Quem trouxe foi o Realzinho. Olha só aqui na marcação da passarela, né? Esperando algum jogador desavisado naquela movimentação. E o Cus está lá do outro lado do mapa. O Cus diminuiu esse prejuízo. Olha lá. Venceu o combate. Pra cima do Texas. Diminuiu o prejuízo, mas ainda é muito grande, né? Cus já foi espotado. É um 4 contra 2. A dupla baiana, né? Cus, Meretz e Alisson. Os dois jogadores aí da meta. Já foi espotado o Alisson ali também. Vai se machucando nas mãos do Realzinho. Chamou o Cus. O Cus falou, bora, aqui mesmo. Aqui mesmo. Não tem muita coisa. Toma o pezinho. Jogou a C4 lá no precipício. Olha lá. E o turnar vai buscando. Opa, opa. Pezinho pro Cus. Ele vindo primeiro. Caio de cima do prédio. O Alisson tá sozinho. Não tem nem tempo pra trabalhar. Vai salvar o armamento. O Cusão. O ponto é da B4 que chega ao empate do duelo. Partida bem acirrada, Cobaia, como a gente vem acompanhando. As execuções aí vêm se destacando pelo Holden, né? Porque os domínios, eu acho que a Vertigo é aquele mapa que eu sempre falo, Cobaia, muito mais do mesmo, né? O domínio sempre é muito semelhante. Eu acho que o que se destaca do mapa da Vertigo são as disputas pelo meio, que não tá se caracterizando muito aqui nessa partida, né? Não estamos dando muito combate pelo meio, mas avanço pelo B ali do Realzinho sempre tava pegando alguns abates, né? Aqui na rampa do A, com o Bá, muito domínio com bombas, mas realmente o meio um pouco esquecido, só com mirinhas ali em Holden, a execução do meio pelo Cantes e Meredes, jogando muito bem ali pelo meio. 7x7, vamos ver quem leva o último aqui, porque já deixa um pouco setado essa segunda metade, né? Que é onde a metagame joga do melhor lado do mapa que escolheu. Então, dá essa ajuda aí. Pois é, olha o Suplex aí trazendo já a first key, movimentação do Cantes no combate. Mais uma vez pra cima do Texas, ele consegue levar melhor. Suplex, o Molotov pra cima dele, toma essa gaizinha, dá uma queimadinha aqui nos pés também, mas ele consegue ainda manter o domínio daquela região. Olha lá, torço abate pra cima do A, com o Cantes, já fez o avanço, pega o Suplex, cega o Fugindo dali, Mátios tá na trade, vê o Dash agora trabalhando essa WP, balança no Turnai, chama no 2 contra 2, tem jogando chegando pelas costas do ABR, tava atento no Realzinho, sobrou o Mátios agora, eliminado nas mãos do Dash, a primeira metade é da metagame 8 a 7 pra eles. Excelente trabalho da metagame, que apesar do lado mais difícil, né, vence a primeira metade, mas assim como fez a B4, né, lá no mapa da NUC, né, venceu o lado mais difícil, acabou concluindo, né, vencendo o primeiro mapa. E agora, vamos ver qual a criatividade, combaia, o que tem pra mostrar a B4 em execuções, em domínios, então, vamos ver, né, tem muito o que mostrar essa B4 se quiser encerrar por aqui, porque senão, vamos esperar o próximo mapa, né, vamos deixar pra Anciente, se a metagame conseguir continuar fazendo esse trabalho aí que tá vencendo, né. É, meu povo, vamos lá, pistol round na tela, no último, a gente acompanhou ali, foi o que foi, o Tournai que trouxe o Ace, foi, Crau, foi nesse pistol? Não, não, foi no... Foi na NUC, né, foi na NUC, né. Olha lá, olha o Cuts avançando, opa, toma, o Cuts do Plex, acabou tomando a investida aqui, em direção a esse bombissite da Tournai, derrubou mais um, é uma situação de 4 contra 4, Dash, balaça no Texas, chegou de patinete e tomou, na curta de chão, você bate, consegue levar mais o aniversário, C4 já tá no chão, tentativa agora de retomada, vamos ver como é que vai trabalhar a equipe da meta, tem defuse e quinte, tem smoke ali no Alisson, olha lá, smokezinha, né, travando ali o avanço do Cuts, e olha, isso é uma flecha, meu Deus do céu, a fé Maria veio, a perfeitola, vamos ver a abertura, todo mundo cego ali no bombissite, smoke, vai ganhando o tempo precioso, tá no meio da smoke, o terrorista, turnada pro primeiro, o terrorista tá dando facada no vento, turnada sozinho, contra dois, vai defundando a C4, vai tomar facada, ele bateu o primeiro, segundo, patrô, olha a lambida no Alisson, ponto da B4, tudo igual do placar, esse T9 tá chamando, viu, o Turnai, né, T9, ou Turney, como você preferir chamar, ele joga demais, Cobaia, ele é o Henrique Menacho, que nome bonito, né, Cobaia, Henrique Menacho? Sim. Excelente nome, né? Lindíssimo, pelo amor de Deus, Menacho, né? Menacho. Igual a Campagnac. Campagnac é fora do normal mesmo, realmente é muito bom. Ai, 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 vamos lá, é round rápido, sem fofoquinha, viu? Acelero, acelero. Acelero, lá vem um realzinho. Ele era de Mach 10, já trouxe aí esse primeiro abate, vamos ver como é que vai trabalhar agora a equipe da meta, né? Conseguiram aí trazer uma recuperação muito interessante, fecharam a primeira metade na frente. Mas a B4 trouxe esse segundo pistol round, vem pro empate, jogo, vai pegando fogo, é dramático. Olha, é uma apontação, é um suplex, meu Deus do céu. Que mirona rápida é essa? Pega um, dois e o último é a do Matheus, que fecha a conta. B4 novamente à frente do placar. É, acelero pela rampa, B4 sabia, Cobaia, que não estava muito bem armado na meta game, né? Então, esse excesso de cautela às vezes não é bom. Então, por isso que eles aceleraram, na falta de respeito mesmo ali, trocando tiro, puxando na mira. 9 a 8, passa à frente, tá ok. A equipe da meta game agora vem de round eco, né? E o próximo round, sim, aí vai ser um pouco mais disputado que esse agora também, né? Mapa de pistolas aqui nesse mapa aqui da Vertigo. É bem complicado, tá, Cobaia? A disputa sem utilitários é muito complicado dominar a rampa, você deixar a rampa sem domínio, por B você não consegue disputar, tem que ter bomba, né? É, então vamos aproveitar, lembro pra galera que esse é apenas o primeiro duelo de hoje, né? Semifinal I, né? Na sequência temos um confronto entre Daotsu e Aodiki, né? Aodiki é que é ex-Uno Mili, né? Jogadores que estão aí agora de casa nova, que estão trabalhando aqui nessa sereazinha. É a segunda MD3 que vocês vão acompanhar logo na sequência. E estará por aqui é o Ash e o Celo, né? Essa dupla aí, sempre presente aqui nas transmissões da GCzinha, trazendo muita qualidade. Mas por enquanto, Crauzinho, esse é o confronto 1 a 0. Pra B4, né? 10 a 8, e eles conseguiram alguns bons pontinhos agora. Vamos ver no armado como vai ser o desempenho, né? É, decorrente de um pistol bem jogado, né? O Tunaí jogou muito bem aquele pistol. Em decorrência disso, a B4 só amassou nos rounds aí de meia compra, né? Só correu e atirou. E agora vem pra um round aí, full armas, com armado por dois lados. Olha o Dash, o Dash Cobaia, vem jogando um CSzinho bom, né? Cobaia, vem jogando um CSzinho legal. O Dash tá trabalhando bem, tá trabalhando bem. Tá sabendo trabalhar, né? Sabe trabalhar, o homem tá jogando muito bem. E olha essa infiltração aqui. Prestão pra cima do Léo, ele pegou o primeiro e o segundo. Olha lá o que é que ele faz com o Realzinho. É que o 10 Realzinho entrou no Pryfine! Surpreende ali o Customer Nets. Trouxe um aqui, o que não era esperado. O Alisson agora vai tentar consertar tudo. Encontraram, tomou headshot também. Sobreviveu ali com 34 de vida. Mas o Matos ganhou espaço lá do outro lado do mapa, tá? Da Lopê, tá cravado. Vamos ver como é que vai ser ali o trabalho do ABR nesse 12 contra 2. Olha lá. Opa, fez a passagem. Vem a pressão pra cima dele. Flash e Bang! Foi perfeita! Tomou! O primeiro turno, tá sozinho no cut. Agora, eliminado! A Metagame chega ao nono ponto. Num round duríssimo com duas eliminações. O Alisson fechou a conta. É, Cobai. E a Bang foi muito boa ali em cima do Matos. Estava completamente cego. Todo perdido. A WP na mãe não sabia nem o que estava acontecendo. Muito perdido na situação. Essas Bangzinhas perfeitas, né, Cobai? Viabilizam uma kill dessa assim que não tem trocação, né? Não tem muito o que fazer ali. O Matos ficou completamente cego e não teve como impedir. Aí ficou um 2x1 e o princípio da trade. Traz ali aqui o Alisson e é 10x9. A Metagame cola no placar. É, meus amigos. A Meta encostou no placar no armado, né? O que quer dizer aí? Muita coisa, né? Segundo o mapa aqui do confronto, é a escolha deles. Então, a confiança está presente na tentativa de levar ao terceiro e decisivo por aqui. É, Cobai. Aproveitar para falar aqui no chat. O cara agradabilíssimo, o Gibbs, né? O cara agradabilíssimo. Tamo junto, monstro. A gente tem que jogar CS, tá? A voz do Gibbs é uma delícia, né? Eu estava na transmissão com ele. Nossa, ele fala... Ele é tipo aqueles locutores, sabe? Ou então, um tenor, quase um pavarote, tá ligado? Uma voz assim... Barito, né? Com barito, né? Sabe aqueles momentos de amor, né? Que você mandava na rádio, não sei o quê. Aquela coisa, né? Pronto. É a voz dele, né? Eu acho que ele trabalhava com essas coisas, né? E veio agora... O cara é totalmente gentil, né? Beleza, né? É totalmente gentil, é totalmente agradável. Tenho o que falar dele. Se eu falar demais, posso me apaixonar. 10x9 e o Dash sempre trabalhando essa WP, né? Como é? Tá, tá trabalhando demais o Dash. Olha o Kutz, consegue levar o dele também? Sobrou o suplex aí. Sozinho agora contra três adversários. E ele vai tentar, hein, Klausão? Ele acelera. Já tem jogado na curta distância por aqui, hein? É o Kutz. Vamos ver se ele merece. Lucas Freitas é o presidente do sindicato. Se empurrou. Arrancou a cabeça do Matheus Miranda. E chama no empate. 10x10, tudo igual. Ah, essa partida, Kobaia, tá se desenhando muito semelhante. É o último mapa, né? Terminou lá os 16x14, né? Agora a partida muito laicar. Faz dois rounds aqui. Devolve os dois. Realmente muito interessante. Muito pegado. E isso é muito ruim, Kobaia. Pro lado CT, né? Round laicar. Complica muito a economia. CT, que vive sempre no limite. A equipe da B4 agora forçou tudo. Vieram com 3 AK-47, 1H1, 1M10 na mão do Texas. E ele já vai acelerando o mapa, como fizeram no forçado, né? É, meus amigos. Que aí, é, né? Que coisa, né? Que coisa, Klausão. Olha lá como vem. É o mosté. Sinto o dedo. Derruba dois. Kutz acelera por aqui também. Vai ajudando. Coleguinha, Matheus. A gente vai botar a ordem na casa. Caiu um, cai dois. Que beleza. A metagaming tá na frente no placar. Metagaming passa à frente, Kobaia, mas a gente tava vendo isso no mapa, né? A gente tava vendo isso aí já no mapa. A equipe da meta tá melhor, né, Kobaia? A gente tem que dizer que realmente a equipe tá bem melhor nesse mapa aqui da Vertigo. Jogando muito melhor do que a B4. Acho que a B4 começou bem, mas depois se perdeu. Não conseguiu emplacar os domínios. E aí a meta parece que tá mais confortável no mapa. Jogando mais solto. É o Kutz aí fazendo excelente trabalho aí. Tô muito confiante na mira, né? Tá sempre abrindo o dash nos piques avançados. Então tá jogando óleo do dash. Eu vim falando e olha o que ele faz. É, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ui! Olha o Mates aí também. Acertou uma pedrada. Viu um avanço pra cima do Realzinho. O Ramon se leva melhor pra cima dele. Correu ali perigo. Mas conseguiu trazer esse abate. Crauzão, a verdade é o seguinte. Eu estou começando a sentir cheiro de terceiro mapa por equipe. É, o cheiro tá grande. Kobaia é realmente grande chance. Temos aí um terceiro mapa, um mapa danciente, né? Um mapa que teve umas mudanças aí. Mas que eu achei as mudanças muito boas, tá Kobaia? Eu achei que eram mudanças necessárias. Eu não gostava danciente. E essa nova acidente me deu uma perspectiva de gostar do mapa. Hoje em dia, né? Sempre que tem lá pra vetar um acidente, eu digo não, vou deixar aberto. Se rolar, rolou. Eu gosto do mapa. Tô gostando. Tô me divertindo jogar partida, principalmente. Né? Pra as equipes aí do nível profissional, que tem uma execução maior, que aí tem um estudo maior do mapa. Tá ficando muito interessante de assistir. É, Klauser. Vamos lá. É round armado. Vamos ver como é que vão trabalhar aí as equipes. A WP nas mãos dos dois, né? Tanto ali do Dash, que vem desempenhando muito bem aí nos últimos rounds, como o Superst também. Mas olha o ABR. Já caça ali a primeira cabecinha do Texas. Matheus. Em abertura, são três jogadores adversários por aqui. A meta. Trabalhando com a rotação rápida, né? São três jogadores na defesa dessa região. Realzinho. Trabalhando aqui esse domínio da rampa. Quem tá na contenção ali é o Léo Monster. Sentiu o perigo, chamou o irmão, né? Vai chamar seu irmão. Tá bom. Chamei meu irmão. Vamos agora. Né? Que beleza, né? Soltura quem teve um irmão mais velho, né? Na época do colégio. Vale protegendo as tretas. Olha lá. Que beleza. Realzinho. Encontrou ali o Léo Monster no meio da Smoke. Consegue trazer esse abate. É um quatro contra quatro. Haldi importante. Segundo mapa do confronto. A B4 tava na frente. A metagame foi lá. Buscou, buscou. Toma lá. Dash. Mais uma vez ele. Dash. Doutrinando a equipe adversária. 34 segundos aí pra tomar uma decisão. A equipe da B4. Ué. Foram-se embora, Cazão? É, mas dá aquela guarda... Será que vai pro B, Cobai? Mas o B vai entrar agora com 20 segundos. Não sei, né? Estão sem utilitários, Cobai. Vão entrar na mira? Sei não, hein? Na mira é bem complicado aí no B, né? É, não sei, né? É, não sei. Olha lá. Opa. Suplex. Balança. Pra cima do BR. O Kassolviu contra o mundo. O tempo é escar. C4. Não tá no chão. Ele ainda consegue levar o primeiro adversário. Clicou. Vai tentar o plano da C4. O Alisson acelerou pra cima dele. Surpreende o Suplex. Garante o abate. É. Suplex, pelo menos, garante o economia aí, né, Cazão? É. Sua equipe vai ter round armado por causa desse plant aí dele, né? Vai ter um armadozinho por causa do plant. Então, interessante. Foi bom ainda. Mas a metagame vem fazendo realmente uma vertigo pelo motivo do pique, tá, cobaia? Realmente picaram. Mesmo tendo 67% de aproveitamento contra os 92, né? 13 vertigos jogadas, 12 vitórias por parte da equipe da B4. Parece que vai vir aí, né? Mais uma derrota aí das pouquíssimas que tiveram, aliás, só uma, né? Então, realmente, a meta tá realmente impondo o seu jogo e jogando muito bem nesse mapa da vertigo. Olha, Léo. O monstro encontra uma brechinha, né? Olha lá como é que ele vem. Dono da rampa aqui nesse mapa. Aí, derrubando ali já dois adversários, traz uma vantagem monstra pra sua equipe. E o interessante, né, Kral? Você falou que vai ser a segunda derrota, né? E o importante é que tem a primeira, né? E você só pode chegar na segunda depois da primeira, né? Tem isso. E por incrível que pareça, por incrível que pareça, só tem a terceira se tiver a segunda. É. Então, eles estão brigando aí pela chance de ter a terceira derrota. É verdade, é aquela coisa. Disputada a partida, 13x10, realmente, a metagame índice. Mas aí, se complicou, tá como é? Calma, que coisa é dadinha aqui. Olha o posicionamento do Realzinho. Pega um, dois, e o turno, e fecha a conta, meu Deus do céu. Se recuperou a B4 num round que parecia improvável, Kralzão. Realmente, a B4 trouxe, inclusive, com a B3, 3x2, né? Só que eu acho que veio muito rápido ali pro retake e não deu muito bom pra eles, não. 13x11, a B4 não quer saber, vacilou ali a meta. E 13x11, a partida bem equilibrada até então, né? Disputada. Só que a meta vinha muito melhor, sim, nesse mapa da Vertigo. Olha lá, vamos embora, meu povo. Aqui o bicho vai pegando, são as emoções dos play-offs do mês de julho. Vale vaga na final, Winner, olha o Matheus. Surpreende ali o Alisson naquele posicionamento, traz o primeiro abate. Tem mais jogador avançado por aqui, ele arranca a cabeça, chega o dash. Traz essa trade, mas já caíram muitos jogadores da equipe da meta, Kralzão. E a economia tá um bagaço, meu amigo. Really, really? Olha lá, avança o Canto, o Prie, ele pegou o Primeine no segundo. Ele não conseguiu trazer esse abate, o dash tá sozinho agora contra o mundo. De abertura, ele errou o primeiro disparo. Bate, retirada. Foi-se embora, não quer conversa mais com esse round, Kralzão. O ponto, inevitavelmente, é da B4, é o décimo segundo. E eu quero sua análise agora, né? Porque economia, essa coisa toda, fim de mapa, vivemos um drama aqui, né? Eu acho que a meta é escolher o pior momento pra parar de jogar, né, Kobaya? Que é um momento de final de mapa, onde o CT precisa, tá com a economia estável e se perdeu, né? O dash salvar essa WP vai ajudar bastante, porque ele tá muito bem na partida, sempre pegando muitas kills. Então, aquela coisa, tem que pontuar a meta, tentar fechar pro terceiro. Porque a B4 tá querendo encerrar agora e começou a jogar no momento certo, tá? Ixi Maria, meu amigo, a galera do chat aí, hein? Acha que a B4 vai se recuperar e fechar aqui no 2x0? Ou será que a meta tem forças ainda lá? A partida pausada, né? O momento pra você, especialista do chat, trazer aí, né, a sua conclusão acerca desse momento. Mande aí, a sua opinião, cadê, ó? Tem o Vinícius ali, né? Tem o Hurleyzão ali, tá rindo da pinada que o Kutz deu, né? Que beleza, o chicleteiro é o chicleteiro. É, lá. Isso é o quê? Belmarx também, Cláudio? Aí é Belmarx, com certeza. É, tá bom, lá. Cláudiozão que é especialista em Belmarx, né? Beleza, lá. Chicleteiro mandando ali a torcida dele pra meta. O Buda tá por aí também dizendo que acabou já, Cláudiozão. 2x0. Caramba, será? Ah, loucura, loucura. Calma que ainda tem muito jogo. Minha meta, inclusive, jogou uma vertigo melhor do que a B4 nos momentos, né, de rounds armados. Venceu mais armados, jogou bem melhor. Só que, no momento decisivo do mapa, onde tá pra concluir, né, a B4 começa a se recuperar. Então, não tem o que dizer. É, vamos ver. Vamos embora, ó. O Dash tem aí essa WP. A meta que eu limpei, pô. O que é isso aí, pô? O que é isso aí, Cláudiozão? Um realzinho. E tá por dentro matar os caras sem nem ver agora, né? É, agora tá por dentro também, né? Tem essa autorização. É jogo de adivinhação agora, é? É jogo de adivinhação, amigo. O Dash tem quatro, Flávia. Quando precisa, né, velho? Opa! Vassou! Encontrou um suplexinho por ali. O Dash vai avançando. Que isso, Dash? Calma, filho. Que balaço. Ele pega um, dois. Já localizaram aí o posicionamento dele. Ixi, Maria. Calma, ele tem quatro. Dash do céu. Olha o que ele vai tentando aprontar. Mais uma eliminação. Era um contra cinco. Ele pegou um. Pegou dois. Pegou três. Vai tentando imitar aqui dentro do servidor. Dash Monster é o nome dele. Já expulsou ali o adversário. Agora ele errou o disparo. Machucado, mas insiste ainda. Acreditando no round. A equipe tá com ele. Dash Monster! Já foram quatro. E pra quem já levou quatro, meu amigo. O último é apenas um pequeno detalhe. É ele. Contra o Turnai. Dash. Vem a... Que isso? Smocou. Meu Deus. No face da smoke. Olha a tensão. Dentro do servidor. Dash. O Turnai. O Turnai ficou por aqui no face da smoke. Olha a movimentação, meu Deus do céu. Olha o coração fazendo tum, 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 tum. Vai dar quem? Vai dar meta. Vai dar B4. Meu Deus. Os jogadores se perderam. Foi se embora. Onde? O tempo. Perdeu no tempo. O Turnai. O Dash trouxe. Nossa. Contra cinco, Crauzão. Que isso, cobaia. O Dash tá muito bem na partida. A gente falava dessa WP pra ele salvar. Pra ele salvar. Só que ele não tava afim de salvar. Ele tava afim do round. E aí foi e pegou mais um aqui. E ele disse. Acho que dá. Aí ele pega mais um aí. Rapaz, eu acho que vai dar mesmo. E acabou dando, cobaia. Acabou dando. O Dash é o monstro. E tá naquela confiança. Tá jogando bem. Trouxe um round. Praticamente impossível pra sua equipe. Impossible round from the Dash monster, meus amigos. Que beleza. E o Turnai esqueceu de contar as horas, Crauzão. Você atrasou pra aula. A professora disse que ele não entra mais na aula. Só com o bilhetinho da família. Mas o ABR aí tentando fechar o primeiro mar. O seu mapa de escolha. Meu Deus, eu estou Dash monsterzado. Realmente ele surpreendeu, viu, cobaia. Nesse round agora ele surpreendeu a todos. E até sua equipe. Garanto que ninguém esperava um round desse. A fé Maria. Toma lá. Olha ele aí. Olha como ele vem. Olha o que ele fez. Os irmãos monster. Dupla eliminação ali na rampa. Sobram agora a Turnai e suplex. E o que é que vai fazer? E quem sabe, meu amigo. Depois disso tudo que a gente viu aqui. Não tem como, né? Não tem como. Esquece. Quem está triste não está mais. O torcedor da meta vibra. E o ABR ainda está marotando a BR. Está dando a vida, ABR. Marota. A meta chega ao Map Point. Os domínios da rampa da equipe da B4 de TR não estão valendo. O começo, os domínios, as disputas, né? Smoke na boca, Molotov no corredor. Eles estavam conseguindo ganhar as brigas. Depois não conseguiram mais. Não começaram a não bater. E agora a equipe da meta vem fazendo uma defesa absurda. Tanto é que picou o mapa. Eles tinham um plano, Coba. Eles tinham um plano. Eles tinham um plano, né, Crauzão? A fé Maria, meu amigo do céu. Tudo está fechado, né? Tudo está fechado. Que beleza. Tem tudo para fechado. Agora você vai fazer escolha a equipe da metagame. Com muita emoção. A vertigo, meus amigos. Perguntaram. É com muita emoção. É que nem aquele passeio de bug, né, Crauzão? Você quer com emoção ou sem emoção, né? É isso. Aí a galera pediu com emoção, né? Então, está aí. Com emoção. Estamos aí. Está acompanhando. Olha lá. Trabalho de utilitários aqui no meio agora. Vindo no meio que eu falava, Coba. A passagem caiu. Um, dois, o terceiro. Nas mãos do Dash. Para acabar. Para acabar. Errou. Para acabar. Balança. Dash. Monster. É o nome da fera, Crauzão. Ele foi o seguinte, ó. Vem para cá. É. Vapo, meu amigo. Doutrinou todo mundo. E ninguém melhor que ele para fechar a conta. Um a um na semana.